Tá, e agora? Beleza, tá Eu tenho essa aqui, que eu recomendaria da API de tempo, tá Que é do Climatempo mesmo, tá, ela é free Então Eu mostro pra vocês como fazer, porque quase todas essas APIs abertas precisam de um token, tá Que tu tem que usar Mas a documentação deles tem ali como é que faz, mas aí eu deixo pronto pra vocês o código, tá E vocês só utilizam, tá Porque aquela URL, tá Lembra que tu faz um fetch pra essa URL aqui, tá Tu faria pra essa URL, só que Tu tem que ter um token, né E aí tu tem que ter login ali na Na plataforma deles, mas aí eu posso mandar o passo a passo ali, tá Ou, né, então uma API, um sitezinho pra mostrar Tá As informações de alguma cidade, pode ser de Porto Alegre mesmo Ou, sei lá, deixa o usuário digitar Uma cidade, né E aí tu exibe a previsão do tempo pra ela, tá E aí vocês vão ter que dar uma interagida pra entender, tá O que que, ó Por exemplo Um objeto, tá Que mostra todas as informações, tá Da cidade de São Paulo Tá Bota uma data, tá E mostra A quantidade de chuva e tal Aí tu pode Enfim, né Mostrar isso aí Não precisa ser bonito Né, mas só ter um Um campinho de texto Onde o usuário possa digitar a cidade dele Né Porque Nada vai fugir muito Né Dessa questão aqui De Mostrar Né A previsão do tempo Assim Essa E o Boa noite Beleza E outra Tá Que talvez seria interessante Que é do The New York Times Tá Jornal lá dos Estados Unidos e tal Que aí Eles tem aqui Tá Um API de arquivos E posts Né Como se fosse aquela Que a gente tava usando Fake mesmo Tá Só que com dados de verdade Tá São dados aí Né Dos posts deles e tal E aí Eu teria Essas duas Pra recomendar Bah Léo Eu não gostei De fazer Nada Tá Sobre essas Duas APIs aí Tá O que que tu tem Pra me recomendar Tá Tem um site Chamado Open APIs Tá Que tem Aqui São APIs públicas Tá E aí Eles tem Uma Uma caralhada De coisas Pra ti Fazer Tá Então eles tem Uma API de animais De anime De arte De livros Um calendário Tá Criptomoeda Dicionários Meio ambiente Né Sobre eventos Finanças De comidas Tá Posso mandar isso aqui E aí Sei lá Ah Eu tô afim De fazer um site Sobre Tá Jogos E revistas E quadrinhos Beleza Tu vai aqui Tá Aí ele tem Todas Tá As APIs públicas De jogos Né E aí Enfim Né E tu pode escolher Alguns dos jogos Que eles tem disponíveis Aqui Tá Sei lá Quero fazer sobre Rick e morte Né Eu vou mandar o link Assim Vou mandar o link De todas essas aqui Me diga uma coisa Vocês tão ouvindo Os cachorros latir aqui Muito alto Ou não Diz que não Diz que não Beleza E aí Beleza E aí tu pode escolher Uma API qualquer Tá E aí Se vocês quiserem Super simples Procurem por uma Aqui que tenha Né Autenticação Que não tenha Autenticação Tá As boas mesmo Requerem uma chave Ali de API Tá Que aí seria Naquele cabeçalho Que a gente mandou E tal Mas aí Léo Bah Eu escolhi Fazer sobre o Clash Royale Tá E eu não sei Como é que eu faço Essa Faço a requisição Pra lá Tá Eu vou abrir aqui Opa Tá E eu vou te ajudar Eu vou ler a documentação Tá E eu vou entender Aqui Vou tentar descobrir Como é que faço Pra te conseguir usar A API do Clash Royale Tá Beleza Tá Sem estresse Eu vou mandar Pra vocês aqui Tá Os links Opa Se ele quisesse Né Aqui Eu vou Mandar ali No No grupo Do Zap Deixa eu achar Aqui Como o pessoal Fala comigo Credo Tá E aí Tá Então eu vou deixar Mega livre Assim A apresentação De vocês Tá E aí Só pra te situar A gente Tá falando Sobre o último Trabalhinho Ali Caso você queira Fazer Né Um dos Né Ganhar aquele Certificado De Não só o de Presença do curso Mas o de conhecimentos Mas o de conhecimentos Também Tá Tu pode escolher Alguma Dessas APIs Aqui Qualquer Pra Consultar Dados Tá E exibir Os dados Na tela Tá Léo Precisa ser os dados Bonitos Não Tá Não Precisa os dados Estarem Bonitos Tá Tu só precisa Pegar os dados E exibir eles De alguma maneira Que fique Entendível O que cada um Dos dados São Tá Então se a gente Fiesse no Crash Royale Tá Ele vai Tem toda uma Documentação Aqui pra gente Ver Né Então Aí eu dei o prazo Até o dia 4 Ali de Janeiro Tá Mas eu posso Estender isso aí Até o fim do curso Porque eu não sei Se eles vão dar Os certificados Pra vocês Tipo Agora terminou De JTS Pro Eles vão te dar O certificado De JTS Depois o de Node E depois O de React Ou se vai ser Tudo junto No final Tá Não sei Mas aí Deixa que eu me entendo Com a Simone Ali Eu faço Vocês fiquem Bem tranquilos Aí pra conseguir Né Não precisa correr Pra fazer os projetos Só que lembre Que depois Se vocês quiserem Certificado de Node Né Vocês vão ter Outro trabalhinho Pra fazer Né E além disso Do Download E o React É a mesma coisa Né Então Seria mais ou menos Isso aí Tá E eu acho Que é isso aí Pessoal Sobre o projeto Assim Não sei se vocês Têm alguma dúvida A mais Assim Ou Sei lá Alguma outra ideia Também Porque a minha ideia É deixar mais livre Pra vocês conseguirem Botar os conhecimentos Que vocês sabem Em prática Né Então tipo Ah Léo Eu consegui Eu sei fazer isso aqui Beleza Tá Vou fazer isso aqui Léo Eu não Não tô firme Pra fazer uma requisição E pegar dados Tá De um local real Tá Vamos pra cá Então JSON Placeholder Tá Beleza Tá E aí Pega esses dados Aqui Tá Do próprio JSON Placeholder Mesmo E bota na tela Tá Porque esse aqui A gente viu em aula Tem os exercícios Das aulas ali Tá Só não copia o exercício Da aula Por favor Tá Seja um pouquinho Mais criativo Tá E aí Tu pode pegar Qualquer coisa Sabe Aqui Fotos Comentários Posts Enfim Né Aí tu Tu busca Alguma coisa Aqui É isso aí Cássio Tá Eu mandei alguns links Ali no Whats Tá Então Pode pegar Alguma API Qualquer Né E se tu não conseguir Bah Eu gostei de usar Essa API Mas eu não sei Como é que eu uso Tá Me manda Qual API Tu quer usar Que eu te ajudo Eu deixo Nem que eu deixe O código da requisição Pronta E tu só manipula Isso aí Tá Mas a ideia É que tu pegue Qualquer uma das APIs Dessas aí E exiba Na tela Tá Essa De alguma forma Isso aí Né Então Aí tu pode escolher A API que tu quiser Tá API do tempo Era o projeto Que eu ia dar dois Então se quiser Puxar esse aí Né Eu dei do New York Times Também Se quiser usar Uns posts diferentes Né Ou se tu não Não tá muito firme Também Tenta pegar Do JSON Placeholder Aqui Tá Que aí Aqui Tu consegue Né Tem várias rotas Aqui Tem várias fotos E álbuns Né Então Então Sei lá A gente fez na aula De posts e comentários Né Tenta usar aqui Os álbuns E as fotos Tá Que eles tem Eles tem uma relação De álbuns De álbuns E fotos Aqui Né Cara Eu Se puder Até o dia 4 Tá Mas se não puder Me avisa também Que eu tento estender o prazo Tá Porque dia 4 Começa o curso de Node Aí eu queria que vocês Né No final Se quiser o certificado de Node Né Vai ter que fazer o O trabalhinho de Node Mais o de JS Aí eu acho que ia ficar muita coisa Né Fora a vida de cada um Né Então Acho que esses dois projetos Pra aula Seria Complicado Fazer assim Né Mas Tá O prazo Bota Vou deixar dia 4 Tá Mas se precisar Mais um tempinho Ou menos tempo ali Eu vou Avisando vocês Tá Ou vocês me avisem Bale Eu não consegui fazer Posso entregar depois Pode Tá Mas tenta botar dia 4 Senão vai embolotar Os outros dois cursos ali Porque Depois do dia 4 Não tem Não tem espaço Entre o curso de Node E o de React Né Terminou um Já começa o outro Então dia 4 Ficaria ali Mas aí eu vou botar No Whats ali Tranquilo Tudo especificadinho Tá O que que eu O que que eu preciso Pro 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 Projetinho final Ali Tá E ah Léo É tipo Ah É uma prova De certificado Eu não posso te consultar Pode Tá Até quero que me consultem Né Pra eu Eu já conheço um pouquinho Do código De cada um de vocês Então eu sei onde pode Dar uma travada Ou como eu posso ajudar Cada um de vocês Tá E também tem ali O Stack Overflow Né Que ajuda um monte Né Pra vocês Tirarem essas dúvidas Aí Certo Valeu Mais uma coisa Eu não consegui Não tô firme Pra fazer requisição Nenhuma Tá Não tem problema Também Né Vocês viram Que a gente fez Vários aplicativos Ali Sem Fazer request Nenhum Tá Então eu posso dar Aí sim Eu dou algumas ideias Né Pra forçar vocês A manipularem o DOM Porque isso aí Em todos os projetos Vai ter Tá Então Até o Denis Falou ali Que tava no nível Baby Eu acredito que não Tá Só que falta ali Né Que nem Vocês falam um pouquinho Mais de prática Né Falei Eu trabalho com isso Há quatro anos Né Então talvez Na minha cabeça As coisas já são Um pouquinho mais rápidas Né Então Não se preocupem Mas eu quero que Se todos conseguirem Tá Fazer o projeto Ali Né Porque é conhecimento E prática De vocês Né Então vocês vão conseguir Trabalhar Vocês vão conseguir Ver onde é que estão As barreiras De vocês Né Não vou ter Eu direto ali Pra Né Exemplificar em código Mas me manda as dúvidas Que aí eu consigo Ajudar vocês Em tudo que eu puder Certo Nossa Como eu falo Tá Então Mais alguma coisa Aqui sobre o projeto Alguma dúvida Inicial Assim É Pode trabalhar Em cima do CSS Ali Tá Mas Cara O que que eu vou dizer De CSS Assim Que se você Também eu não conheço Muito Do que que vocês Já sabem De CSS Tipo Léo Eu sei um básico Zinho Ou tipo Eu não sei Porcaria nenhuma Tá Eu Que eu poderia Tentar fazer Também Se vocês quiserem É Eu fazer algumas aulas Fazer alguns vídeos Tá Ensinando Um pouquinho De CSS Aí fora da target Mesmo Tá Se vocês Quiserem mesmo Sentirem essa necessidade Posso tentar Gravar uns vídeos De eu fazendo Algumas coisas Mostrando Algumas propriedades Como usaria Né Um básico Assim Né Pra vocês Terem esse conteúdo Também Né Apesar de ter muito Conteúdo por aí Mas se vocês Quiserem que eu faça Eu posso fazer também Né Porque eu me inscrevi Num curso de CSS Também Porque Eu quero aprender mais Né Mas assim Tá Propriedades Que eu acho Que se vocês forem utilizar São muito importantes É o Display Flex Tá O vulgo Flexbox Tá O Gradiente É legal React Native Aqui ó Este cara aqui Tá Vale uma lida Pra CSS Tá Este cara aqui Tá Ele é um guia Completo Assim De como funciona O Flexbox Porque ele é muito Mega poderoso Sim 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 Ele dá Ele dá Os códigos Ou ele Tu pode imprimir A imagem Também Tá Do Do Gradiente Aqui É Bah É muito Show Ah Mas este aqui é um pouquinho Diferente Ah não Gostei deste aqui Bah E pior é que eu uso muito Gradiente nos apps Nativos Né Mas Eu É legal Ter mais um Um background Assim Mais Né Mais material mesmo Né Ah Sobre Tá O CSS Né Uma dica que eu daria Assim É o Flex Tá Porque com ele Toalhinha os elementos De uma forma Instantânea Assim Né Eu trabalhei com CSS Um pouquinho antes De existir isso aqui E era um pé no saco Tu conseguia alinhar Sabe Os itens Lado a lado Né Mas Isso aqui seria Assim A última Né Um guia assim Que é uma leitura grande Bastante conteúdo Tá Mas vale muito a pena Porque eu uso muito Tu usa muito isso aqui no dia a dia Pra alinhar os elementos Né E dar a disposição deles De uma maneira Mais legal É Não tem como fugir Tá E eu não sei se tem Também aqui Aqui Este outro aqui É mais complexo Um pouquinho Tá Só que esse cara aqui É a ferramenta mais poderosa Pra criar layouts Tá Então Pensando a nível macro Por exemplo Né A gente usaria Pra definir a página Tá Display grid Pra te ajustar os elementos E dentro dos grids Tu usaria o display flex Pra alinhar os elementos Ali dentro Tá Então eu Se fosse estudar um pouquinho Disso Tá Um pouquinho mais De De CSS Assim Pode ser pro projeto Também Né Enfim Pra dar Critério de curiosidade De vocês ali Seriam as duas ferramentas Que eu usaria mais Tá Porque elas Praticamente Fazem tudo Que tu precisa Óbvio Trabalhar com cores Animações Isso aí já É a parte que eu quero Trabalhar um pouquinho Mais também E eu acho Que é isso aí Tá Junto com o display flex Ali óbvio Tu vai ver Que vai vir a necessidade De tu aprender Algumas outras coisas Né Então Sem Sem galho Aí Tá Mais alguma questão Aqui Que vocês queiram Curiosidades Dúvidas Essa aula aqui É mais um Um bate-papo Legal aí De Daquele guia Pra vocês Também Né Óbvio Se vocês quiserem Virar desenvolvedores Né JS Ali Desenvolvedores Web Senão eu também posso Indicar alguns Outros caminhos Então Beleza Tá Eu vou Deixa eu dar Tem tempo suficiente Aí do pessoal Entrar também Tá Eu vou falar um pouquinho Do git Então pra vocês Tá Que é algo que vocês falaram ali Que é Seria legal conhecer Tá E realmente Todos os trabalhos Né Todas Qualquer Projeto profissional Aí Tu usa O git Né Tem algumas ressalvas Mas basicamente Todos eles Tem alguma coisa Que fica Salva no No github Tá Isso eu quero deixar Bem claro Pra vocês Assim Que o github Tá É diferente do git Tá Por que isso Tá Porque o github É uma plataforma Ali Né Que tu hospeda Teu código Versionado Né Então tu consegue Ter versões Diferentes Do teu código Tá Pra Né Sei lá Tu faz um release Diferente Né Ou sei lá Muito que a gente tem É código de desenvolvimento Código de homologação Código de produção Né Isso sim Tá Então o git Tá Ele é uma ferramenta Que te permite Né Versionar Teu código Tá Então essa que é toda A moral dele Tá Versionar teu código Ou seja Tu conseguir ter versões Do teu código Né Diferentes Né Mas que usam A mesma A mesma base Ali Tá Como é que eu faço Como é que eu faço Pra trabalhar Com o git Tá A gente tem Né Bom Aí depende da tua plataforma Aí Tu precisa instalar ele Baixar Tá Ele roda Separado aí De qualquer uma Das tuas aplicações Tá Então Né O que que tu faz Com o git Aí Né Eu vou começar Eu já tenho ele instalado Tá Então eu não vou passar Os passos de instalação Mas basicamente Ele é Next 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 Tá instalado Tá Algumas companhias Que usam o git Tá Eles botaram aqui As maiores Empresas Aqui do mundo Né Mas praticamente Todas elas Até da garagem Do vizinho Ali Usa git Hoje Né Pra te conseguir Versionar O teu código Tá Ele é free Ele é open source Tá Então Ele é super fácil De trabalhar Né E não tem Muito mistério Aqui Tá O que que eu vou fazer Pra mostrar pra vocês Aqui um pouquinho Mais do git Tá Eu não consigo aumentar Muito a fonte Vocês enxergam bem Isso aqui Se não Eu tento aumentar Um pouquinho a fonte Aqui Não Tá Deixa eu pegar Aqui Fonte E agora Acho agora Tá melhor Né Tá Beleza Tá Só vou entrar Na pastinha Da target Aqui Tá Vou criar Uma pasta Chamada Aula git Tá Fechou Opa Eu vou abrir Ela no meu VS Code Tá A gente vai ver Que o VS Code Ele ajuda muito Tá Nessa questão Aí Oi Cesar Vou deixar o VS Code Paradinho Por enquanto Porque o nosso arquivo Não tem nada Aqui Tá Qual que é o primeiro passo Tá Pra te conseguir Trabalhar com git Tá É inicializar Tá Um repositório Onde tu Na pasta Que tu deseja Tá Então o comando Aí vocês podem Dando uma anotada É git init Tá Aí ele vai Inicializar Um repositório Git vazio Tá Na pasta Que eu tiver Tá Vocês viram Né Que já muda Aqui Tá De aula git Tá Pro meu aula git Master Aqui Tá Tem a documentação Dele aqui Aqui ó Documentation Tá Tem É pra ter todas Eu vou mandar Aqui No zap E eu mando Aqui também Tá Ele tem um manual De referência Aqui Tá Então Esse manual De conferência Aqui De referência Dele Tem Tem git Configuração Tá Um básico Do git Tá Uma questão De branches Que é mais ou menos Aqui que eu vou parar Eu vou considerar Esse básico Aqui E alguma questão Desses Merges Aqui pra vocês Tá Tem bastante coisa Como vocês podem ver Tá Então Eu não consigo Falar de todos eles Até porque tem muitos cenários Aqui que a gente não consegue ver Eu não consigo fazer agora Tá E tem uma lista completa De todos os comandos do git Tá Se vocês quiserem Aqui também Tá Então É É uma lista bem longa Tá De comandos Né Que todos Os Projetos Que estiverem Utilizando o git Podem usar Tá Então O git init Tá Vai inicializar Um repositório vazio Tá Por que vazio Né Porque ele não tem Nada do git ali Né Até o presente momento Tá Dentro do meu VS Code Tá Eu vou só criar um arquivo Chamado Index.html Tá Antes De eu criar o index Tá Ele já criou pra mim aqui Deixa eu deletar Tem um comando muito usado Pro git Que é o git Status Tá O que que esse Git status faz Tá Ele te dá o status De como tá o teu trabalho Aqui Tá Ele te diz Qual branch Tu tá trabalhando Tá Então vamos falar Um pouquinho de branches Né O que que é isso Tá Essas branches Né Lembra que eu falei Que vocês podem Versionar o código De vocês Né Tem a versão 1 Versão 2 Versão 3 Versão de desenvolvimento Versão do Léo Versão do César Da Marília Né Enfim Tá Tu consegue aí Ter todas essas versões Né Só que pra separar Essas versões A gente sempre lida com Branches Diferentes Tá Porque branch Tá Vem do inglês aí Galho Então A ideia é que a gente Tem uma árvore Do git Né Então vocês vão ver Muito ver isso Tá Então tu vai ter Sei lá A fonte A inicial Que seria a master Tá E a partir dela A gente vai ter Várias ramificações Ali né Vários galhos Diferentes aí Né Porque a partir Dessa Versão master Tá Eu Léo Posso trabalhar Em alguma coisa Enquanto Tal Ian Consegue trabalhar Em outra coisa Ali Né No final A gente consegue Juntar o nosso Trabalho Tá Pra que essa Versão master Seja sempre Atualizada Tá Vão me parando Tá Caso vocês não Entendam alguma Palavra Alguma questão Que eu tô falando Aí Tá Porque isso aqui Eu acredito que seja Bem novo pra todo mundo Tá Aqui me dá um status Tá Dizendo que eu não Tenho commit Nenhum Tá O que que são commits Tá São Pequenas tarefas Que eu fiz Dentro do minha Da minha Da minha tarefa Grande Digamos assim Tá O que que eu quero dizer com isso Que Pensando na minha tarefa Numa tarefa Tá Grande assim Lembra que eu sempre falei pra vocês Que eu tento quebrar Uma grande tarefa Em várias micro tarefas Né Então Pensa que a gente tem que Tá Exibir Uma lista de posts Na tela Ali pro usuário Tá Então eu Leonardo Penso que Tá Primeiro passo ali Tá É Pegar todos esses posts Ali Beleza Tá Eu posso fazer um commit Dessa minha Atualização Então De um código Que não tem nada Agora Eu vou pra uma parte Onde eu consigo Tá Listar Todos Né Pegar todos os posts Ali Beleza Ah Eu lembro que os posts Tem uma relação Lá com comentários Então o próximo passo É pegar os comentários Certo Então eu faço esses comentários Pego esses comentários Tá E aí eu faço mais um commit Né Ou seja Eu vou construindo toda a minha história Né De trabalho Em várias partes pequenas Por que que eu faço isso Ao invés de fazer Uma coisa Completa só Tá Porque caso dê erro Em algum dos pedaços Tu consegue reverter isso aí E isso é muito legal Do git Tá Porque as vezes Tu tá num trabalho Tu começa a trabalhar Em cima de alguma funcionalidade E tu quebra outra Né Só que Bah Não quero Eu quero Como é que eu vou descobrir O que eu fiz de errado Né Tu pode óbvio Né Investigar ali Né Debugar teu código Mas tu pode desfazer Tudo que tu fez Né E voltar pra onde Tava funcionando Tá Então essa é uma dica Minha Leonardo Tá Que não vejo muito Pessoal fazer Tá Que é ter vários Commits pequenos Pra cada parte Do trabalho Que tu fez Né Óbvio Não vai criar uma variável Dar um commit Né Enfim Mas Né Cada Sei lá A micro tarefinha Que tu fez Até chegar no final Da tua tarefa Tá Tu dá um commit Né Tu deixa na história Por que? Pra que outro desenvolvedor Que for ver Né Também consegue ver Os teus passos Né Tu também consegue saber Né Ter uma linha cronológica Ali do que que tu fez Né Pra caso Tenha que desfazer alguma coisa Ou tenha que modificar Alguma funcionalidade Ali Tá Se vocês olharem O meu status Tá Eu não tenho nada Porque eu só inicializei O repositório Tá E não tenho arquivo nenhum Tá Eu vou criar um arquivo Chamado Index.html Tá Automaticamente Aqui o meu VS Code Já detecta Que eu tenho Tá Estou na Branch Master Tá E ele me dá um Uzinho Aqui Tá Neste arquivo Tá O que este Uzinho Quer dizer Tá Se vocês prestarem atenção Aqui Tá Tem mais um negócio Diferente aqui Agora Tá Eu tenho um Untracked file Tá Ou seja Eu tenho algum arquivo Que não estava Previamente No Git Antes Então eu criei Este arquivo agora Tá E todos os arquivos Que a gente criar Né Por que que ele dá O Untracked Porque ele não tem O histórico Deste arquivo Né Ou seja Eu não sei que modificações Foram feitas nele Antes Deste momento Né Porque obviamente Ele foi criado agora Tá E aí ele me dá Uma outra mensagem Aqui embaixo Tá Que nada foi adicionado Para ser cometado Tá Porém Ele achou arquivos Que não estavam Presentes ali Tá Então Tá Eu vou preencher Aqui Uma marcação HTML Aqui Tá Aula de Git Tá E aí eu vou deixar O body Em branco Aqui Tá Eu tenho um arquivo Agora que eu criei Tá Porém Né Ele não está Sendo Analisado Pelo Git Ainda Tá O que que eu posso fazer Tá Eu vou seguir Exatamente Aqui Tá O que que o próprio Documentação do Git Tá me falando Tá Git Edge Tá O que que este comando Git Edge faz Tá Ele adiciona Todos os arquivos Que eu quero Tá Pra um Uma parte Assim Do Git Ali Que está pronto Para receber um commit Tá Então eu posso trabalhar Em vários arquivos Diferentes Né Fazer diversas Funcionalidades Diferentes Aí Tá Então o comando Tá É git Edge Tá E aqui ele recebe Algum parâmetro Tá Que parâmetro É esse Tá Existem duas formas De eu adicionar Estes arquivos Para o git Tá É Dando os nomes Individuais De cada arquivo Tá Então eu poderia dar O git Edge Index .html Que funcionaria Tranquilo Ou Caso eu tenha Trabalhado em vários Arquivos E eu quero adicionar Todos eles Tá Git Edge . Tá Na maioria das vezes O que a gente usa É o git Edge com o ponto Ali Para adicionar Todas As modificações Que tu fez Isso é mais fácil A gente ganha tempo Tá Porque Né Às vezes A gente não mexe Um arquivo só Tu mexe em vários Né Então Tu dá Adiciona Estes todos Os arquivos Aqui Tá E agora Se eu voltar Para um status Tá Vocês vão ver Que Ele mudou Um pouquinho Tá Eu não tenho Branch E eu não tenho Commit ainda Tá Porém Eu tenho mudanças A serem Commitadas Tá Então Além de adicionar Elas Tá Eu tenho que Efetivamente Fazer um commit Tá Como é que eu faço Isso Tá É um comandinho Que vocês já devem Imaginar Git Commit Tá Só que esse commit Tá Ele obrigatoriamente Deve receber Tá Um parâmetro aqui Chamado Menos M Tá Existem alguns outros Também Mas Menos M De mensagem Tá Então Opa Eu acho que eu Carguei alguma coisa Aqui Tá Menos M Tá E aí Entre aspas Aqui né Alguma mensagem Qualquer ali Tá Então Commit Inicial Tá Tá Beleza Tá O que que ele me deu Aqui Tá Vocês vão ver Que aqui ainda Tá Ozinho E tal Tá Mas ele me disse Onde Que eu fiz o commit Tá Ou seja Na minha branch master Porque eu não criei outras Tá O nome do commit Tá E tudo aquilo Que aconteceu aqui Tá Então Eu modifiquei Um arquivo Tá E eu fiz 11 inserções Que 11 inserções São essas São 11 Linhas de código Tá Então Essas 11 12 linhas de código Que cada linha É uma mudança Pro git Certo Agora ele já mudou Duozinho ali Tá E aí ele fala Que ele criou Esse mode Aqui Tá É pra te ter uma referência Numérica No histórico do git Caso tu queira achar Né Qual alteração Foi feita Pelo id dela Tá E qual arquivo Que foi modificado Aqui Certo E aí Prestem atenção Uma coisa O git Só faz Mudanças E ele faz O tracking De arquivos Tá Se eu criar Uma pasta Aqui Tá Pra ele É indiferente Tá Porque esta pasta Não tem arquivo Nenhum Então eu posso Subir a pasta E tudo Pro servidor Tá Mas ele não mostra Que tem Modificação Nenhuma Aqui Tá Então se eu der Um git status Aqui Tá Não tem nada Tá Ele fala que a minha Árvore de trabalho Tá limpa Tá Mas é Eu criei Tudo isso Local Né Como é que eu faço Né Pra isso aqui Né E pra nuvem Lá Né Então existem Duas maneiras Tá De vocês fazerem isso E aí é que tá A mágica Do github Gitlab Bitbucket Tá Todos eles Trabalham Tá Da mesma forma Tá Eu vou pro github Aqui porque é o mais simples Aqui né Mais simples não né Todos são simples né Mas é onde eu já tenho Alguns repositórios Aqui Tá Óbvio né Vocês tem que ter uma conta No github E aí Acho que eu não preciso Passar pelo processo De cadastro Aqui né Super simples Mas aí ele tem Um botãozinho De new Aqui Tá Desse botãozinho De new Ele vai Pra página De criar um repositório Tá E aí Tá Esse vai vir pro meu Owner Tá Eu tenho outros Aqui também Tá Que são as minhas instituições Mas vocês Só vão ter um aqui E o nome Tá Do repositório Aula git Tá Beleza Tu pode adicionar Uma descrição Pode Escolher Se ele vai ser Acho que assim fica melhor Público Ou privado Tá Aí fica a cargo De vocês É um projeto Que vai te deixar Milionário Tu deixa private Né Ou public Caso Né Qualquer um Na internet Pode acessar Tá E aí ele pode Inicializar esse repositório Com aquele arquivo Delay É meio bonitinho Tá Com o arquivo Gitignore Que eu vou falar agora Tá E alguma licença Aqui Tá Caso ele tenha Né Então vocês já devem ter visto Em vários lugares Aí Né Licença MIT Né O GNU Né Enfim Tá Algumas licenças Aí Né Do teu software Livre Aí Certo E se clicar em Create repository Tá Ele vai criar Este repositório Pra ti Aqui Tá Eu vou fazer Isso aqui Agora E vou esperar Ele criar Pra mim Beleza Tá Ele criou O repositório Aqui Tá Aí agora Né Tu pode escolher Tá Qual Que foi A A maneira Que tu Quer inicializar Né Eu Primeiro Criei O local E agora Criei Aqui Mas eu posso Vim no GitHub Tá E fazer Primeiro A criação Do repositório Não tem Diferença Nenhuma Tá E aí Ele te dá Aqui Tá Se tu quiser Criar um novo Repositório Tá E aí Né A partir Deste Repositório Aqui Tá Eu posso importar Algum código Que eu já Tenha Tá Mas o legal É isso Aqui Tá Ou dar um Push Em um Repositório Existente Tá O que Que isso Aqui quer dizer Tá Que tu vai Copiar Esta URL Aqui Tá Esse Comando Aqui Mas O interessante É só Isso Aqui Tá Essa URL Tenho Mais Um Zoom Assim Me Diz Se tá Bom Aí Agora Beleza Tá Essa Linha Aqui Nada Só Pedi Aí Tá Essa Linha Que é Importante Aqui Tá Eu Só Vou Copiar Essa URL Aqui Tá Copy Link Tá E a gente Vai Pra Pro Meu Terminal Aqui Tá Qual Que é o Comando Que ele Tá Pedindo Pra eu Dar Ali Tá Git Remote Add Origin Tá O que Que isso Quer dizer Eu tô Falando Assim Git Tá Eu Quero Que O meu Repositório Remoto Tá Então Neste Momento Se vocês Prestarem Tenção Tá Ele Tinha Criado Aqui Esse Meu Repositório Aqui Né Local Enfim Né Só Pra minha Máquina Eu decidi Que eu Vou Publicar Esse Meu Projeto Aqui Certo E aí Eu vou Dar O Comando Git Remote Tá Aqui Igualzinho Que Tá Aqui Add Origin Tá E aí Opa Errou Eu Esqueci Disso Aqui Tá E agora Tem que dar um espaço aqui Tá E Pá Dá um enter ali Tá Porque o que ele faz Agora As duas coisas Estão sincronizadas Tá O que tá na nuvem E o que tá local Certo Com isso Feito Tá Ele diz aqui Tá Pra criar uma outra Branch main Tá Porque houve uma discussão Com o git ali E eles quiseram trocar O nome de master Pra main A gente não vai fazer isso aqui Tá A gente vai Tá Como a gente já tem as coisas Né Conectadas Tá O que tá Lá Com o que tá aqui Tá A gente pode Dar um comando Git Push Tá Ele não Multi push Origin Master Vai agora vai Tá O que que eu tô fazendo agora Tá Deixa ele terminar ali Aí Eu vou mostrar pra vocês Tá Tá Quando eu dou um comando Git push Tá Eu quero mandar Tudo que eu tenho aqui Pra nuvem Tá Só que ele me disse Que lá na nuvem Não tinha Uma branch Chamada master Tá Que foi Que foi criada Local aqui Tá Então o que que eu fiz Tá Eu dei um git push Tá Pra origem Tá Com o mesmo nome Que eu tenho aqui Ou seja Eu quero pegar tudo Que eu tenho na minha máquina Tá E jogar pra lá Tá E aí vocês devem Estar se perguntando Tá De onde é que eu tenho Três objetos Aqui Tá Se aparecer isso aqui Tá Porque Né Se a gente Eu não sei se mostra Aqui Pra vocês Ah S O dir Só que eu quero mostrar Os arquivos ocultos Tá Aí eu não sei Como é que é É Eu tentei o dir Menosar e não deu Mas aqui tá Não sei se Aqui Fica melhor de ver Eu tenho um arquivo Chamado .git Uma pasta Chamada .git Tá Que é toda a configuração Do git Que eu tenho atualmente Tá Então por isso que eu tenho Três objetos aqui Tá Eu tenho a pasta do git Eu tenho a pasta JTS vazia E eu tenho o index.html Aqui Tá Por isso que eu tenho Três objetos aqui Tá E aí o que que ele vai fazer Tá Se eu der um f5 Nesta página aqui Tá Ele vai mudar um pouquinho Tá Ele vai dizer que eu tenho Ó Um commit inicial Que foi feito Dez minutos atrás Tá Eu tenho uma branch Só que é a master Tá Com arquivo index.html E aí vocês veem que Apesar de eu ter um arquivo .git Tá E uma pasta .js vazia Eles não vieram pra cá Tá Porque o meu commit inicial Só trabalha Com este cara Foi só isso aqui Que eu adicionei Tá Então Basicamente Tá Pra criação De diretórios Tá E projetos Essa é uma maneira Essa é uma maneira Tá Até aqui Assim Tá O que que não ficou claro O que que ficou Meio obscuro Ou A ideia Vocês entenderam Eu acho que até agora Tá tranquilo Tranquilo então Tá O que que eu vou fazer Tá Eu vou fechar O meu VS Code Eu vou Sair da minha pasta Aqui E vou mostrar o caminho inverso Agora Porque eu deletei a pasta lá Mas isso aqui Continua Na nuvem Tá Isso aqui Não vai sumir Ainda Tá Digamos que Eu tenha este repositório Aqui Eu vou começar a trabalhar Em cima dele Mas eu não tenho nada local Certo Se vocês olharem Aqui Se vocês olharem aqui O botãozinho Code Aqui Tá Ele te dá Algumas ações Aqui Tá E aí Tá Eu posso clonar Este repositório Tá No meu No meu projeto Na minha máquina local Aqui Tá Então Pra clonar Tu tem três tipos De opções Tá HTTPS Tá SSH Né Caso Vocês tenham Isso aí na máquina De vocês Ou pela CLI Tá Do próprio GitHub Aqui Tá Eu vou pelo HTTPS Aqui Que é mais Comum Tá E aí O que que a gente vai fazer Tá Tu pode Óbvio Fazer o download Zip Dele Enfim Tá Mas O que que seria O que que a gente faria Tá Então No nível anterior Aqui a pasta Que eu vou criar Tá Eu vou dar o comando Git Clone Porque é exatamente O que eu quero fazer E aquela URL ali Certo Tá Colhe um enter E o que que ele vai fazer Ele vai pegar tudo Que tem no repositório Lá e Jogar Pro meu Local Aqui Certo Léo Como é que eu sei o nome Do repositório Local Aqui Tá Vai ser exatamente Esse aqui Tá Se tu não passar Tu pode escolher Esse nome Se tu quiser Tá Porém Ele vai ser exatamente Este aqui Tá E eu posso provar Pra vocês Dando um ls Aqui Que vocês vão ver Que agora Tem um aula git Que foi criado Às 20h18 Tá Que é o horário De um minuto atrás Tá E aí eu posso Dar um cd Tá Nessa aula git E agora eu abro Com o meu vscode Aqui Certo Vocês veem Que eu continuo Naquela branch master Tá Se eu ver o status Aqui Eu não trabalhei Nada Tá Agora tá um pouquinho Diferente Só né Ele fala Que a minha branch Está atualizada Com o que tá Lá na origem Tá Ou seja Tudo que eu tenho Aqui Local Tá exatamente O que tem lá Remoto Certo Posso dar Um zoom Aqui Tá E agora vamos Começar aqui Tá Vamos então agora Adicionar O meu arquivo JS Aqui Tá Esqueçam Ignorem isso aqui Tá Isso aqui é o meu Vscode Que tem uma extensão Chamada git lens Tá Pra eu ver As atualizações Do git Tá Mas por default Vocês não vão ter Isso aqui Tá Então Vamos criar uma pasta Chamada js E eu vou criar Um arquivo Chamado Main.js Tá Se eu criar Isso aqui agora Tá Vou dar um tempinho Aqui pro meu git Dar uma Atualizada Nas coisas Tá Eu vou vir aqui Não tem problema Tá Vocês veem que o meu Vscode Já identifica Que agora sim Essa pasta Foi criada Com um arquivo Tá E agora eu vou dar Tá Um script Aqui SRC Acho que ele vai pedir Assim Tá Ponto Barra Js Main.js Tá E agora eu vou Salvar isso aqui E vocês vão ver A mágica que o git Faz pra mim Tá Tudo que tá em verde Aqui no Vscode Tá É a adição Tá Tchau Me digam se vocês estão me ouvindo agora Tá Eu vou falar aqui Aí beleza Não Deu Desconectou aqui o fone Eu dei um É Pra Zotachina É complicado Né Mas beleza Se vocês estão me ouvindo agora Show de bola Não Eu Aperto os botão aqui Pois é Fone de 20p É complicado né 19,90 ainda Nem era 20 19,90 Mas enfim Tá Voltando aqui Tá Vocês vão ver que Tudo que é verde Tá É adição Tá Tudo que é azul É mudança Tá E se eu fizesse Isso aqui Tá Ele vai ter um vermelhinho ali Que ele vai indicar Que foi deleção Tá Então o meu git agora Tá Tá me dizendo que Eu tenho um arquivo Né Que não está Trackeado E um arquivo que foi Modificado Tá Se eu der um git status Aqui Tá Ele vai dizer que Eu tenho Arquivos que foram Untracked Beleza Tá E Algumas mudanças Tá Que não foram pro stage Ali né Que não foram Que eu nem dei o git edge Tá Então O que é que eu posso fazer Tá Eu posso vir aqui Git edge É Eu uso Tudo no vscode Eu vou mostrar daqui a pouquinho Ali Pra vocês Tá Eu uso vscode Pra tudo Praticamente Tá Mas eu estou mostrando Os comandos aqui Pra vocês entenderem O que é que acontece Por baixo dos panos Então se eu der um git edge De ponto Tá Ele vai adicionar Essas mudanças Git Commit Tá Menos m Adicionando Arquivo JS E aí Aí agora Eu posso dar um git Push Tá Por que que agora O git push funciona Tá Porque Eu já tenho Essa branch lá Remota Tá E agora Eu não preciso dizer Que eu Como elas tem o mesmo nome Tá Ele vai fazer Esse push Pra lá Tá O meu vscode Vai atualizar aqui Tá E agora Essas mudanças Não estão Existem mais Aqui no vscode Se eu vier Pra aula do git De um f5 Tá Agora eu tenho A pasta jts Aqui Tá E eu tenho O meu Arquivo Tá Tenho dois Commits agora Tá Um inicial E o outro Que eu fiz aqui Tá Somente Com essa branch Aqui ainda Certo Até aqui Mais alguma dúvida Tá tranquilo Beleza Tá Vamos adicionar Um layme Aqui pra mim Tá Aula git Tá Primeiros passos Com git Tá Vamos usar aqui Git init Tá Inicializa o repositório Git status Git add E git commit Git minus m Tá Mensagem Essa linha 8 Quer ficar 8 Né E aqui Git push Tá Pode dar um preview Se tu quiser Tá Então Eu já sei Alguma dessas Marcações Aqui Né Então Posso continuar Editando Criação Do layme Não precisa Tá Eu posso Comitar Este novo Arquivo Aqui Não façam Isso Muito Tá Beleza Criei Aqui Tá Se eu Vier Aqui Tá Limpar Aqui Deu um Git Status Tá Eu posso Dar um Git Agora Eu comando Fetch Tá Olha só O que ele faz O git Fetch Tá Pega Todas as Modificações Que eu tenho Lá Tá E traz Pra mim Certo E aí Se eu olhar Aqui no meu VS Code Tá Eu tenho Né Uma Uma Atualização Pra vir Aqui Tá Aí Né Eu posso Dar Então Git Pull Tá Vai fazer O que Vai pegar Tá O git Fetch Faz o que Identifica Se eu Tenho Coisas Que estão Remoto Mas não Tenho Na minha Máquina Né Então Eu tô Trabalhando Num Arquivo Né Na mesma Branch Ali Que o Denis Aí o Denis Comita um Arquivo Mas eu Não tenho Ele local Tá Então Git Fetch Ele faz O que Ele me Diz Se eu Tenho Mudanças Né Diferenças De coisas Que estão Remotas Pro que Tá Aqui Na minha Máquina Tá E como É que Eu faço Pra efetivamente Buscar Elas Né Porque Eu posso Terminar O meu Trabalho Né E Depois Pegar O trabalho Do Denis Aqui Tá Com o Comando Git Pull Tá O Git Pull Vai Fazer O que Vai Pegar Todas As Mudanças Que Estão Lá Que Eu Não Tenho Local E Vai Jogar Pra Mim Tá Então Vocês Vão Ver Que O Status Da Minha Branch Aqui Já Ficou Verdinha De Novo Tá E O Vscode Ele Já Limpou Né Então Ele Já Me Deu O Arquivo Leia Me Aqui Certo Então Esses São Alguns Dos Comandinhos Que A gente Pode Fazer Tá O Cássio Tinha Perguntado Ali Se Pra Nada Tá Mas Eu Queria Que Vocês Entendessem O Que Acontece Quando A Gente Roda Os Comandos Ali Tá Por Que Porque O Eu Geralmente Faço Tá Eu Vou Adicionar Uma Linha De Comando Aqui Tá Console Log Aqui Tá Meu Primeiro Log Tá Beleza Vou Mudar Isso Aqui Tá O Vscode Tá Vocês Vem Que Ele Tem Essa Engrenagem Zinha De Versionamento De Código Tá Se Eu Clicar Aqui Ele Vai Me Dar O Que Tá Ele Vai Me Mostrar As Mudanças Que Aconteceram Tá Quais Arquivos Aqui Tá Que Foram Modificados Tá Então Eu Criei Uma Em .js E Ele Tinha Isso Aqui Antes Ele Tem Isso Aqui Depois Tá E Vocês Vem Que Eles Têm Alguns Botõezinhos Aqui Pra Gente Então Eu Posso Abrir O Arquivo Se Eu Quiser Ver Eu Posso Desfazer Essas Modificações Tá Então Ele Vai Voltar Né Essa Desfazer As Modificações Ele Vai Voltar Do Que Tem Pra Cá Aqui Tá E Ele Tem Um Botãozinho De Mais Aqui Que É Como Se Tu Desse O Git Edge Neste Cara Aqui Tá Então Se Eu Clicar No Mais Aqui Ele Vai Dar Uma Carregadinha Tá Quando Tu Dá O Edge Né Tu Dá Um Stage Nessas Mudanças Ou Ou Elas Ficam Prontas Pra Irem Pro Repositório Né Lá Remoto Da Mesma Maneira Tu Pode Dar Um Unstage Aqui Ou Seja Ah Não Eu Quero Modificar Mais Esse Arquivo Que Ele Não Tá Totalmente Pronto Pra Subir Ainda Tu Pode Desfazer Essas Mudanças Né Mas Não É Isso Aí Que Eu Quero Tá Eu Posso Dizer Aqui Em vez De Dar Um git Commit Menos M Eu Posso Dizer Aqui Adicionando Se tu der Um Commit Sem Stage Ele Não Vai Mandar As Alterações Tá Ele Vai Fazer O Commit Mas Sem Aquelas Tuas Aqueles Teus Arquivos Ali Essa Que É A Diferença Tá Ele Manda Mas Ele Não Deveria Mandar Tá A Ideia Que Tu Consiga Né Ter É Um Pouquim Mais Complicado Ali Por causa Do Workflow Do Git Assim Tá Então Não Faça Isso Tá Porque Tu Pode Ter Isso Aqui Ó Tá Aqui Ó Tá É Que Aí Fica Tu Tem Mudanças Que Estão Prontas Pra Ir Que Elas Não Estão Prontas Pra Aí Tá Git Status Aqui Tá Ó Tu Tem Aqui Ó As mudanças Que Estão Para serem Comitadas Tá E as mudanças Que Não Estão Modificadas Aqui Tá Tá Olha Olha só O que 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 Posso Fazer Aqui Tá Eu Vou Dar Um Git Comit Menos M Mensagem Do Git Tá Mudou Um arquivo E deu Uma Inserção Tá Então Se eu Der Um Git Status Tá Olha Só O meu Index HTML Tá Continua Não Sendo Não Está Pronto Para o Commit Então O que Eu falei Eu dei Esse Commit Aqui Tá Só Que o meu Index HTML Tá Continua Aqui Tá Ele não Faz Aqui o VS Code Ele Automaticamente Faz O Git Edge Para Ti Se tu Não Fizer Tá Do Change Aqui Direto Provavelmente Tu Tem Essa Configuração Feita Tá Porque Agora Ó Aquela Mudança Lá Do Git Do meu Arquivo JS Foi Porém O do Index HTML Continua Aqui Tá Então Tu tem Que dar Um Git Edge No Index HTML Tá Aí Agora Ele Tá Na Versão Do Stage E Agora Sim Tá Adicionada Div Tá E Aí Tá Aqui O VS Code Tá Eu tenho Que configurar Depois Ali Tá Eu tenho Que dar Um Git Configurar Ele No VS Code De Novo Por Algum Motivo Tá É É Que Tem Uma Configuração No VS Code Que Te Permite Fazer Isso Aqui Se eu não me engano É Essa configuração Aqui Tá É Isso É Enable Smart Commit Tá O que Acontece Quando Tu vai Vai Fazer Tá Adicionar Os Arquivos Aqui Tá Se tu Não Botar Eles Em Stage O VS Code Vai Dar O Git Add Ponto Para Ti E Aí Ele Vai Dar O Commit Tá Mas Ali Tá Essa Aqui É A Grande Diferença Tá Eu Não Estou Conseguindo Fazer Mas Eu Acho Que Essa Aqui Vai Tá Fingindo Que Isso Aqui Funcionou Tá O Que Acontece Aqui Tá Eu Posso Né Clicar Neste Botão Zinho Aqui Tá Que Ele Vai Sincronizar As Notificações Tudo Que Tem Local Vai Para Nuvem Tudo Que Vem Para Minha Pastinha Local Tá Aí Vocês Vão Ver Que Isso Aqui Continua Funcionando Tá Esse Aqui Também Só Que Agora Se Eu Vier No Meu Repositório Aqui Remoto Tá Eu Tenho A Mensagem Do Git Aqui Certo Aparecendo Tá Então Eu Posso Desfazer Isso Aqui Tá E Eu Posso Clicar Aqui Desfazer As Mudanças Tá Que Agora Vocês Vão Ver Que Se Eu Vir No Index HTML Eu Não Tenho Mais Aquela Div Que Eu Tinha Anteriormente Desculpa Certo Até Aqui Tem Alguma Dúvida Mais Ou Posso Seguir Aqui Na verdade É a última A última Questão Do Que eu Quero mostrar Do Básico De Git Aqui Pra Vocês Tá Tá Como eu falei A ideia É sempre Trabalhar Em Branches Diferentes Tá Então Eu posso Vir Pelo GitHub Tá Criar Uma nova Branch Aqui Tá Se eu vier Nas Branches Aqui Então Eu posso Mudar Ela Tá Não Façam Direto Pelo GitHub Tá Façam Sempre Pelo Código Ou Pelo Terminal Tá Como é Que eu Faço Aí Pra Criar Uma Branch Nova Tá Então Git Branch Tá E aí O nome Da Branch Nome Da Branch Tá Mas Trabalhar Com as Branches A partir Do Terminal Tu Pode Se Atrapalhar Um Pouquinho Tá Porque Tu Pode Criar Uma Branch Tá A partir Da Branch Que E Esses São Os Dois Caminhos Aqui Tá O Que Eu Leonardo Recomendo Assim Pra Te Criar Uma Branch Tá Vendo Aqui Se Vocês Conseguem Ver Bem No VS Code Tem Master Escrito Aqui Embaixo Certo Tá Essa É A Branch Atual Que Vai Criar Uma Nova Branch Tá A Partir Da Master Né Porque É Que Eu Tô Usando Agora Tá Eu Posso Criar Uma Branch A Partir De Uma Outra Daí Pode Ser Qualquer Outra Que Eu Tenha Tá Tanto Local Quanto Remota Tá Posso Criar Aí Escolher Algumas Outras Aqui Tá Então Eu Geralmente O Que Que Eu Recomendo Pra Vocês Tá Criar Uma Nova Branch A Partir De Tá E Aí Eu Vou Fazer Uma Outra Aqui Tá Nova Feature Tá Dá Um Enter E Aí Tu Seleciona Uma Outra Branch Pra Trabalhar Tá Essa Head Aqui É Sempre A Que Tu Tá Atualmente Tá O Master Assim Que Trabalhando Tá Então Escolhe Ali Eu Vou Ah Eu Quero Fazer A Partir Da Origem Red Ou Seja Da Master Lá Do Remoto Então Clico Aqui Vocês Vão Ver Que Não Mudou Nada Tá Os Meus Arquivos Aqui Até Agora Tá O Que Mudou É Isso Aqui Tá Que Agora Eu Tenho Uma Nuvenzinha Aqui Tá Por Que Isso Porque Eu Criei Essa Branch Local Ela Ainda Não Existe Aqui Tá E se Eu Der Um F5 Aqui Pra Vocês Tá Deixa Eu Mostrar Pra Vocês Eu Tenho Uma Branch Apenas Tá Porém Se Eu Vier No Console E Der Um Get Branch Vocês Vão Ver Que Eu Tenho Duas A Master E A Nova Feature Tá Sendo Essa Aqui A Que Eu Estou Trabalhando Agora Certo Então O que Eu Posso Fazer Eu Posso Vim Aqui Criar Uma Pasta CSS Tá Posso Criar Um Arquivo Styles .css Tá Agora Ele Vai Dar OneTrack Ali Tá Beleza Então Eu Venho No Git Add . Tá Git Commit .m Tá Adicionando Estilos Tá Então Criei Um Arquivo Mas Ele Não Tem Nada Ainda Tá E Eu Vou Dar Um Git Push Tá Aí Eu Caio Naquele Mesmo Erro Tá Eu Tô Dando Um Push Numa Branch Que Não Existe Certo E Aí O Que Tu Pode Fazer Tá Eu Recomendo Que Tu Venha Aqui No Vscode E Clica Aqui Ó Tá Que Aí O Vscode Mesmo Já Vai Fazer Esses Comandos Pra Ti Da Maneira Correta Certo Ó Vocês Vem Que Agora Tá Eu Tenho Uma Nova Branch Aqui Direto No Git Tá Aqui Ele Não Atualizou Ainda Tá Mas Se Eu Der Um F5 Aqui Agora Eu Tenho Duas Branches Tá A Master Tá Que Se Vocês Verem Não Tem Nada De Novo Mas Se Eu Trocar Pra Nova Feature Aqui Tá Eu Tenho A Pasta CSS Adicionando Os Estilos Tá E Como É Que Tu Troca De Um Lugar Pro Outro Tá Então Eu Tô Na Nova Feature Tá Como É Que Eu Faço Pra Trocar Elas Tá Tu Pode No Teu Terminal Tá E Dar Um Git Checkout Tá E O Nome Da Branch Tá Se Tu Não Sabe Aperta Tab Que O Teu Terminal Vai Te Ajudar Tá Eu Quero Mudar Pra Master Aí Ele Fala Que Eu Mudei Pra Master Tá E Que A Minha Branch Está Atualizada Com A Remota Se Eu Abrir O VS Code Vocês Vão Ver Que Eu Não Tenho Mais A Pasta CSS E Que A Master Mudou Aqui Embaixo Vocês Estão Vendo Que Essas São As Branches Que Existem Na Minha Aplicação Se Eu Clicar Em Uma Já Existente O VS Code Automaticamente Faz A Mudança Pra Mim Certo Até Aqui Alguma Dúvida Alguma Questão Não Então Beleza Tá Vamos Adicionar Aqui Então Um Estilo Tá Pro Meu Body Ele Vai Ter Um Background Color Tá De Tomahiton Tá Beleza Vamos Pra Cá Agora Tá Eu Tenho Nova Feature Aqui Então Git Add Ponto Git Commit Menos M Tá Mudando Background Color Tá E agora sim Git Push Manda isso aí Pra lá Tá Agora tu espera um pouquinho Tá Ele fez essa mudança Tá Ele deve fazer Aqui também Tá Só que agora Se eu vier Na master Vocês vão ver que Eu não tenho mais Aquele CSS Tá E é exatamente Isso que eu quero Né Eu quero que Todo o trabalho Que tenha Naquela outra branch Venha pra master Né Vocês concordam Então a master Pensa que é teu Aplicativo em produção Tu vem lá Fez uma feature Nova E tu vai trazer Isso pra master Né Tu vai juntar As duas coisas Tá Existem algumas maneiras De fazer isso Tá Uma das mais comuns Tá Que Que ele até Falou aqui Né É um pull request Mas eu não vou entrar Nisso agora Tá Mas a ideia Básica De um pull request É o que Tá Eu Leonardo Fiz essa feature Tá Eu abro um pull request Tá Ou seja Alguém vai revisar O meu código E dizer Não Tá ok Tá Porque geralmente A gente trabalha em times Né Então Eu faço alguma coisa Mas todo mundo Tem que estar ciente Do que está acontecendo ali Né Então isso Acarreta que Quando eu faço Né Uma muito boa prática Né Muitos lugares Não fazem isso Né Mas É É bem legal De se fazer Tá Fiz a minha feature Lá Alguém vai revisar Meu código Quando tiver pronto Tá E aprovado Qual é que é o processo Para juntar A minha branch Na outra Tá Então São duas coisas Tá Pensa assim Qual é a branch Que tu quer Que receba E qual é aquela Que tem as modificações Tá Vocês vão ver que Eu estou aqui Na branch master Certo Então eu quero que a master Receba Alguma coisa Certo Então eu vou juntar Nessas duas coisas Então Faz o checkout Né Entra Né Isso aí é mais automático Nas empresas Tá Mas se tu for fazer manualmente Tu vai entrar naquela branch Que tu quer Que receba As modificações E vai dar um comando Git Merge Tá E aí tu vai dar o nome Da branch Específica lá Certo Se eu der um enter Tá Ele vai fazer Aqui Tá Ele fez um método Aqui o fast forward Né Então o que acontece Ele vai pegar agora Tudo que tem Na nova feature E mandar Pra master Tá Se eu olhar o VS Code Aqui Agora A master Local Possui Mais duas modificações Certo Então o que que eu tenho que fazer Tá Mandar essas modificações Para o remoto Certo Com isso feito Tá Agora o que que eu posso fazer Se eu der um FC Ah nem preciso Né Eu já tô Eu tô na nova feature Deixa eu ir pra master Aqui Tá A master agora Tá Tem A pasta CSS Mudando o background color Então vocês veem que o git Ele já tem todo o histórico Do que tá acontecendo Certo Uma funcionalidade legal Agora Tá Que a gente Utiliza bastante Tá É quando a gente Né Não Já fez o merge Dessa branch Tá Tu vai deletar ela Certo E aí tu pode deletar E aí tu pode deletar Ela local Ou remotamente Tá Pra deletar Né A Remoto ali Tu vai aqui Né Só dá um Exclui ela Tá Pra deletar ela Local Tá Tu dá um git Só dá um enter Aqui Tá Downgit branch Tá Menos d Ou menos d Tá Tem duas diferenças aqui Tá Ou seja Se tu tiver modificações Tá Nas tuas arquivos Ele vai ou não Apagar essas modificações Tá E aí eu posso fazer o seguinte Tá Deletou aqui E se eu der um git branch Novamente Eu só tenho A master Tá Só que aqui No repositório Remoto Eu ainda tenho Essas branches aqui Tá Isso aí é legal Tu excluir Talvez elas Né Mas é legal tu saber O que aconteceu Tá O que acontece Quando tu dá o git merge Tá Eu junto tudo Que tinha aqui E boto lá Na master Tá E por que que eu posso Deletar as branches Porque vocês veem que Eu tenho o commit aqui Tá Exatamente como eu tinha lá Então eu pego Todo aquele histórico De modificações Daquele arquivo E joga Daquele arquivo Né Ou arquivos E jogo Pra dentro Da master Tá E as dúvidas De vocês Agora Quanto a esse Básico De git Aqui Tá Tem Infinitas coisas Que a gente pode Fazer com git Tá Mas eu acho que Pra aula de hoje Assim Já é bastante coisa Né E a gente pode Bater mais um papo Pro final Assim Tá Não sei se Se alguém Já conhecia Se não conhecia Se entendeu Se ficou claro Né Mas esse é basicamente O workflow Assim que a gente tem Com o git Hoje em dia Né Então Algumas empresas Tem uns processos Mais burocráticos Pro git Outras nem tanto Massa Ah sim Eu também No dia a dia Não uso muito Né Mas é legal Tu saber Né O que que acontece Ali Né Pra caso Tu precise fazer Alguma Funcionalidade Um pouquinho Diferente Né Mas Sei lá Preciso explicar Também Eu acho que é legal É válido Né Saber o que que tá Acontecendo Ali Né Tipo Aquela dúvida Que tu teve Né Tipo Né De dar o Commit Automático Ali Né Qual a diferença Né De tu dar Tu adicionar Ou não Um arquivo Né E tu vê que Faz diferença Mas o VS Code Meio que mascara Aquilo ali Né O Tortoise Esse eu não lembro Acho que nunca Trabalhei com ele É esse aqui Nunca trabalhei com ele Mas eu já usei o SourceTree Já usei o Git Já usei o GitLab O Bitbucket Tudo A mesma coisa Né E por que que eu falo Que vocês tem que É legal que vocês saibam Esses comandos Porque Independente de onde Teu código esteja hospedado Tá Ele Os comandos São sempre os mesmos Né Porque tudo que roda Tá No No remoto Né Todos rodam o Git Por baixo Né Então todos tem os mesmos Processos do Git Ali Tá Ah sim Ah isso é legal É que ele é uma interface Né Então tem Uns outros também Tem o Git Kraken Que é um muito bom Né É Uma UI Para o Git Né Então tu consegue ver Todos isso que a gente fez Visualmente Né É Eu acho que facilita Muito Né Então deixa eu dar uns Mais aqui Ó Deixa eu mostrar Para vocês aqui Opa Né Então olha só Tu consegue ver Tudo que está acontecendo Né E é o que eu falei Por isso que cada um É uma branch Diferente Né Então cada corzinha Aqui Cada coluna Dessas é uma branch Né Todos os commits Aqui Né E aí tu consegue ver Tudo que foi modificado E tal Né É algo assim Bem legal E se eu não me engano O Git Kraken Foi construído Com o JS Tá Posso estar falando besteira Mas se eu não me engano Foi usado o JS Para criar ele O VS Code Né Foi feito Com Javascript Né Então Para vocês verem Aí que É um negócio Legal Tá E eu acho que assim De básico De Git É isso aí Que eu tinha Para trazer Para vocês Pessoal Eu não sei Se vocês querem Fazer aquele Intervalinho Agora De Quinze minutinhos Ali Ou A gente Bate Mais um papo Finalzinho Aqui agora Do curso Esse E a gente Sai um pouquinho Mais cedo O que vocês acham Sim Podemos sim Não Beleza Eu vou Vou tirar a foto Sim Não Beleza Cássio Mas lá Que agora O que eu tinha Para passar de Git Era isso Agora é mais As Considerações Finais Aqui da aula Tá Só que assim Acho que eu tenho Que parar a apresentação Eu não sei Como é que eu Apareço Junto Sinceramente Eu não sei Se eu apareço A última vez Que eu fiz Eu tive que Entrar pelo celular Para aparecer Também Eu acho Acho que é assim Que eu faço Colar com o mosaico Tá Vamos ver Alterar layout Mosaico Fechou É E que tá Eu não apareço No mosaico Também Eu apareço No cantinho Ali É Não Exatamente Eu apareço No cantinho Ali Ah Agora sim Agora Agora eu Estou aparecendo Agora eu Vim Sei muito Bom Marília Adoro Meus Meus Alunos Que sabem Usar as Ferramentas Mais do que Eu Tá Pessoal Eu vou Se vocês quiserem Agora abrir a câmera De vocês Este é o momento Ah Agora eu Vi Minha câmera Tá virada Bem pra Porta Vocês viram Todo mundo Entrando E saindo Aqui Eu não sei se Eu vou Querer participar Também Ou não Eu não sei se Ele mandou Uma mensagem Aí Tá penteado Aí Cesar Só esperar Uma resposta Do Ian Ali Ah não Beleza Sem estresse Aí ó Gente bonita Todo mundo Quarta-feira Véspera Quase véspera De Natal Estudando JS Que delícia Ah Não deu pra ver O pessoal Aqui Marília Que bom Mas aqui Acho que dá pra ver Os dois Se vocês Clicarem Aí Aí ó Sabe Não sei se Aparece Agora aparece Sim Tá Eu só vou Fazer um esquema Porque eu tenho Que olhar Pra lá E aí Tirar a foto Daqui No monitor Que aparece Todo mundo Ah Dei um sorriso Aí Tá Vocês podem Eu não sei se Tá todo mundo Sorrindo Mas Deem outro Sorriso Beleza Eu tirei A foto Aqui Vamos ver Aí Tá Isso aqui Vamos fechar Vamos ver outra Tá Peraí Deixa eu tirar Mais uma Eu vou esperar Um pouquinho Vocês Tá Eu vou falar Aí ó Se preparem Então Vamos lá Estes softwares Aqui De tirar print É um pé na saca Aí Agora já Já ficou melhor Aí pessoal Eu vou dar Uma cortada Só na foto Depois Já vou mandar Para vocês Ali Tá Essa gente Bonita Tá Agradeço Aí Vocês Ligaram a câmera Se quiserem Desligar Agora já Já fiquem A vontade Aí Tá Ah E aí Se alguém Precisar Sair Agora Tá Tá Liberado Tá Ah Se tiverem Dúvidas Do JS Ou da aula Em geral Agora Podem me perguntar Também Tá Eu vou fazer Aquele materialzinho Tá Do projeto final Vou botar lá No Whats Para vocês Depois Tá Minha ideia Fazer isso Hoje de noite Ou amanhã De manhã E aí Ficou aberto Aí se vocês Quiserem Se vocês Quiserem Bater aquele papo Lá Tá Se não Estamos Todos Liberados Aí Nos vemos Só ano Que vem Eu vou sair Também Feliz Natal Feliz Natal Para todo mundo Aí ano Que vem A gente Está Junto De novo Beleza Cássio E agora Fico por vocês Essa aula Um pouquinho Mais curta Aí Mas Se vocês Tiverem Alguma dúvida Se vocês Quiserem Alguma orientação Alguma coisa Se não Nos despedimos Aqui Nos vemos Só Só ano Que vem Agora Calma Calma Tá Marília Feliz Natal Para vocês Valeu Denis Agradeço A presença De todos Se cuidem Não esqueçam Oi Só para saber Como eu entrei Atrasado Foi gravada Foi gravada Essa aula Também ou não Sim Eu gravei Tomei um pauzinho Aqui Mas eu gravei Tá não Beleza Depois eu vou olhar Porque eu estava Totalmente perdido Sim Valeu Daniel Um abração Não esqueçam Da minha Da minha avaliação Mas César Tu pegou Assim O início Do git Tá Bem Bem o iniciozinho Assim Tu não perdeu nada Recente É iniciado Então beleza O inicio foi A gente bater Um papo Só sobre Uns próximos passos De JS Ali De material Que eu cobri Assim Então de matéria Mesmo Tu não perdeu nada Então se tu não Quiser assistir Também Não tem problema Porque a parte Do git Eu dei bem Para o final Até segurei Ali Estava esperando Tu entrar Que eu vi Que tu falou A gente foi conversando Ali Tá Show